Hoje eu vou trazer quatro perfumes que vocês nunca viram antes, não conhecem, mas deveriam conhecer. Três importados e um nacional. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje, quatro perfumes que vocês não conhecem, mas deveriam conhecer. Tem três perfumes importados e um perfume nacional. São perfumes masculinos. Um deles aqui, pelo menos, é compartilhável. Vou trazer pra vocês aqui. Eu acho que só o primeiro, talvez, a galera mais antiga do canal já tenha visto em algum vídeo perdido aí no meio dos 1.600 vídeos que eu já publiquei aqui no canal. Os outros, vocês não viram ainda. Vão ver pela primeira vez. E tem coisa boa aqui pra mostrar pra vocês. Então não perde tempo. Se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações. Depois, comenta aqui se tem algum dos perfumes aqui que eu vou mostrar que você já conhece. Vamos trocar ideia e bora começar. Bom, esse primeiro que eu vou mostrar é um perfume importado. É um perfume compartilhável. Foi lançado lá em 1995, mas continua bem moderno, bem jovem, bem atual. Talvez esse, a galera mais antiga, já tenha visto em algum vídeo por aqui. Que é o Paco, de Paco Rabanne. É, gente. Paco Rabanne tem essa fragrância aqui, sim. Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca viram sequer esse frasco aqui. Que já foi todo cromado. Hoje em dia é o preto com cromado. É um perfume que, eu diria pra vocês, que é a versão Paco Rabanne pro CK1 de Calvin Klein. Cítrico, aromático, almiscarado, uma notinha herbal de chá. Perfume bem alavandado, bem fresco pro dia a dia. Totalmente compartilhável. Homens e mulheres podem utilizar. Desempenho dele é muito melhor que o CK1 de Calvin Klein. E ele vem aqui numa latinha. É uma latinha com papelão, gente. Uma coisinha assim bem, bem tranquila, bem minimalista, eu diria pra vocês. Nada que chame muito a atenção. Mas o perfume é muito bom. O perfume realmente vale a pena. Não tem tampa. Do jeito que você tá vendo aqui, é o jeito que funciona. Já vem direto o borrifador, olha. Nossa, e como ele é almiscarado, cítrico. Tem um limãozinho gostoso, bem confortável, macio. Cheiro de pós-banho, cheiro de roupa limpa. Perfume pra você usar no trabalho, na escola, na faculdade. E embora tenha sido lançado lá atrás, na década de 90. Se você borrifar essa fragrância na pele, vai achar que ele foi lançado esse ano. Perfume atemporal e que vale muito a pena conhecer. Agora eu vou mostrar um perfume que todo mundo conhece. Mas ele tá com 30% de desconto no site da Giro Ofertas. E só tem 4 unidades. Só 4 peças dessa fragrância aqui. O Rassivad Nishani, meu top 1 da coleção. Só que no frasco de 50ml. Esse frasco que você tá vendo aqui, eu tenho o frasco de 100ml também, que é um quadradão. Esse daqui já é mais fininho, né? 50ml. Gente, 4 peças apenas. Eu vou deixar o link na descrição. O cupom de desconto é KING30. REI30. É, porque é o rei da minha coleção. É o que eu mais gosto. Cupom KING30 te dá 30% off em 4 peças dessa fragrância aqui. Rassivad Nishani. Abacaxi, musgo de carvalho, notas amadeiradas, bem amadeirado. Esse perfume espetacular. Desempenho avassalador. Fixa, projeta demais. É o que eu mais amo na minha coleção. Por isso eu tenho dois frascos dele aqui. Vamos pro próximo. Essa fragrância que eu vou trazer pra vocês é um perfume recém-lançado, nacional, lançamento da Rino D. E é um perfume que é um clonizinho do Y de Yves Saint Laurent. O Y tradicional de Yves Saint Laurent, na versão ou de toalete. Esse daqui, olha. Life Refresh Rino D. Gente, esse perfume é delicioso. Tem uma performance boa. Perfume fixa legal. Ele projeta bem. É perfume pra você usar no dia a dia. Ele é fresco. Ele é aldeídico. Ele é luminoso. É solar. É alto astral. É bem refrescante pro uso no dia a dia. Tem uma base amadeirada. É um perfume com bastante sálvia também. O que garante a ele um herbal aromático o tempo todo de vida útil. O perfume ficou muito bom, gente. Eu fiquei... Eu fiquei bem impressionado com essa fragrância. E com a semelhança que ele tem com o Y de Yves Saint Laurent. Que é um perfume que eu gosto pra caramba. Tenho o tradicional e tenho todos os outros flunkers. Todas as outras versões. E aqui, uma versão baratinha. Uma versão nacional pra você que é fã do Y de Yves Saint Laurent. Ou pra você que tem curiosidade em conhecer essa fragrância. Mas acaba não tendo oportunidade. Porque é um importado. Sempre com preço mais elevado. Pouco acessível, tá? Então o Life Refresh da Rino D. Perfume é masculino. Mas mulheres podem utilizar também tranquilamente. Você tem essa oportunidade de conhecer. Lançamento da Rino D. Ficou muito bom esse perfume. Recomendo que vocês conheçam. O próximo é um perfume tabacudo. É pra você que gosta de nota de tabaco na perfumaria. E é tabaco com cheiro de maço de cigarro. Cheiro de caixa de charuto cubano. É isso que essa fragrância cheira. Um negócio assim, avassalador. A nota de tabaco que tá presente aqui. Que é o perfume Cigar Remilatur. Eu acho que vocês nunca viram isso aqui, gente. Eu duvido que alguém tenha visto. Depois comenta aqui se alguém já conhece essa fragrância. Olha só. Vem nessa lata aqui. Toda bonitona. Olha só. Bonita a lata, né? Olha que legal. Gente, esse aqui é um perfume lá da década de 90. E é um perfume que eu conheci lá no fim da década de 90 mesmo. Foi bem interessante a história pra que eu comprasse essa fragrância. O meu amigo Sandro do canal Notas de Charme. Um abraço pra você, Sandro. Ele comprou uma fragrância chamada Cigar Blue. E ele perguntou se eu conhecia, né? Lá no WhatsApp. Ele falou, Júnior, você conhece esse aqui e tal? Eu falei, cara, eu conheço. Esse aí é tipo um clonezinho do Silver Scent, Jacques Bogart. E quando eu vi o frasco do perfume, eu pimba! Imediatamente me lembrei lá do fim da década de 90. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um amigo meu que utilizava essa fragrância. Eu falei, cara, eu conheço o tradicional desse perfume aí. O cigarro tradicional. Tem tabaco. Faz muito tempo que eu não vejo ele em circulação. Bom, acabei de conversar com ele no WhatsApp. Já fui no Google. Busquei esse perfume aqui. Encontrei no Mercado Livre. Comprei. E quando chegou pra mim, é o mesmo cheiro. É um tabaco adocicado. Um tabaco frutado com ameixa. Com nota de abacaxi. Base bem amadeirada. É um perfume bem anos 90. E é um perfume que me faz lembrar um pouco do Burberry London for Men. Esse aqui, ó. Até esqueci que ele tava atrás de mim aqui. Ele faz lembrar, tá? Não é clone, não. Mas faz lembrar essa fragrância aqui que eu já fiz resenha no canal. O Burberry London tradicional masculino. Só que aqui tem canela. Aqui tem uma notinha de vinho do porto. É, não é vinho tinto. Vinho do porto. Uma bebida alcoólica. É muito mais refinado. Requintado. Só que aqui, eu paguei 140 reais, mais ou menos, no Mercado Livre, nessa fragrância aqui. E o perfume apresentou um ótimo desempenho. Fixou umas 7 horas na minha pele. Projetou muito bem. Só que tem que gostar de tabaco rústico, bruto, sistemático na perfumaria pra poder gostar dessa fragrância aqui, tá? Ele é tabacudo mesmo. Não tem boca com ele, não. Mas eu amei. Eu sou fã da nota de tabaco. Foi muito legal relembrar dessa fragrância. Falei, eu vou levar pra galera. Eu tenho certeza que eles não conhecem. E por último, mais um perfume importado masculino, que atende pelo nome de M2 Men. Não tem tampa. Já é direto borrifador aqui em cima. É plástico, tá? Parece metal assim, mas é plástico. De qualquer forma, o vidro é bem bonito, né? Da fragrância. Essa empresa é a Rémi Marquis. E é um perfume pouquíssimo comentado ali do início dos anos 2000. Só que ele tem uma pegada até mais anos 90 que o perfume cigar, tá? Ele vai mais ou menos na vibe de Dracar Noir, de Tzar Van Cleef & Arpels. É um perfume com notas herbais, tem manjericão, tem uma nota de pistache bem diferente aqui. Alguns acordes picantes, bastante lavanda e base amadeirado. Um amadeirado um pouco mais musgoso. É um perfume bem anos 90, mais tiozão, mas tem um ótimo desempenho. O grande problema é encontrar essa fragrância. Você não acha no Brasil de jeito nenhum. E ele custa mais ou menos aí na gringa, em torno de 30, 35 dólares. É um perfume bem barato. Pra você que gosta de fragrâncias assim, nesse estilo, Tzar, Dracar Noir, perfumes mais noventistas, né? Tenho certeza que você vai gostar bastante dessa fragrância aqui. Gente, então eu vou deixar aqui na descrição o link do site da Girofertas. Frasco de 50ml com 30% de desconto do Rassivad Nishane. É barato, JB? Não. Nem com 30% de desconto fica barato. Mas é o menor preço que você vai encontrar, tá? O perfume é caro mesmo. Tem jeito não. É perfume de nicho. Alta perfumaria. E eu vou deixar também, acho que o link aqui na descrição, de onde eu comprei esse perfume aqui no Mercado Livre. Já que eu comprei, chegou certinho, original, tudo certinho. Eu vou deixar o link pra vocês aqui também. Mesmo não sendo parceiros do canal, eu vou deixar aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve. Deixa muito like nesse vídeo. Comenta aqui. Conhece alguns dos perfumes aqui? Pelo menos um dos perfumes que eu trouxe aqui hoje? Comenta aí. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! E aí